Que Coisa Louca Na Sua Boca Que Coisas Mas A Beleza, A Beleza Só Está Na Sua Boca Mulher 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 Ai 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 Mulher Oh Mulher 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 Ai 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 Mulher Os Lindos Joelhos Equilibram O Corpo E Os Tornozelos Adornam Seus Pés Umas Batatinhas Gordinhas Enfeitando As Pernas E As Loranjinhas Durinhas Nem Fala Nem Fala Nem Fala Nem Fala Nem Fala Nem Fala Todinha atraente, costinha bem quente Que Nunca Que Cuca Deixa A Cabeça Maluca Deixa A Cabeça Maluca Fecho Os Olhos E Vejo Uma Lua Redonda Brilhando E Também Uma Estrela Cadente Riscando O Céu Da Sua Boca Que Coisa Louca Que Coisa Louca Que Coisa Louca A Sua Boca A Sua Boca Mulher A Sua Boca Mulher A Sua Boca Mulher A Sua Boca Mulher Igual Não Tenho Tem Poca Eu Sonhava Nadar Na Saliva Do Mar Da Sua Boca Mas Entendi Que Me Basta O Sorriso Que Vem Que Coisa Louca Mulher 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 Ai 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 Mulher 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 Ai 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 Mulher 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 Ai, 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 mulher Mulher, mulher Mulher, mulher Ai, 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 mulher Mulher, mulher Mulher, ai, ai, ai